Paixão. Se a paixão é o que te move, deixa a razão segurar as rédeas. Essa é uma frase atribuída a Benjamin Franklin, não confundir com outro Benjamin, que é o adaptador de tomadas, também conhecido como T, muito menos como Benjamin Arrola, que é o general que o Vitor Belfort acreditou ter pedido explicações ao TSE depois do Bolsonaro ter perdido a eleição. Não, sim, general Benjamin Arrola, que inclusive se formou na AMAN, na mesma turma que os generais Tomás Turbano e Paulo Lubrificado. Mas não foi só o Benjamin Franklin que associava a paixão ao movimento. Nos anos 90 e início dos anos 2000, o posto Ipiranga tinha uma campanha cujo slogan dizia que todo brasileiro era apaixonado por carro. Rápido, a gente tem que transferir o paciente agora. Acabei de lavar a ambulância, vem chuva aí. Gente, carro branco, suja. Aí, ó, ainda vai empurcalhar tudo lá dentro. Vocês querem um táxi? Ipiranga, apaixonados por carro, como todo brasileiro. Sim, que ideia brilhante mostrar um acidentado num comercial sobre paixão por carro. Mas é que essa ideia de que todo brasileiro é apaixonado por carro só pode ter sido coisa de algum publicitário paulista. Lá, os caras gostam tanto de carro que tem até rodízio de automóvel. Vai o Corsa, senhor? Coisa bizarra. Não, não, eu tô fazendo uma dieta palio. Eu só posso um Honda Fit, tá, hein? No Rio não tem rodízio de carro, mas tem carrinho no rodízio, geralmente com profiteroles. Quer dizer, eu acho que tinha, minha mãe nunca deixava eu comer, não deixava nem ver. Sai, sai desse carrinho daqui. Todo mundo já comeu demais. E sim, o ator que faz o cara da ambulância no comercial é o mesmo que fazia o Miguelito, a cópia amaldiçoada do Chaves, produzida pelo Gugu, com o Beto Carreiro e o irmão da Sônia Abrão. Sim, isso aconteceu! Miguelito! Miguelito, chegando pra aprontar. Cheio. Junto com Marquinhos, Lilica e Bolão. Miguelito, o seu novo amiguinho, é só alegria. Miguelito era tão ruim que a Record desistiu de exibir o programa quando viu o resultado, sim. A mesma empresa que viu Mutantes e achou que era ok mostrar pro público. Na verdade, o que eles fizeram, ao invés de jogar fora, eles mandaram um programa pra RedeTV que exibiu por cinco dias até cancelar. Sim, quando a pessoa morre, ela vai pra Record, mas quando ela morre na Record, ela vai pra RedeTV. Tem um lugar abaixo, é o último círculo do inferno. Mas enfim, a gente estava falando de carro, da paixão brasileira por carro e por estrada. Isso tem uma origem com um nome pomposo, inclusive, que é rodoviarismo. Eu mesmo não sabia nem que essa palavra existia. E antes que você pergunte, Gregório, mas você não se formou em letras? Sim, em letras, não em palavras. O rodoviarismo é um modelo de desenvolvimento de um país baseado nas rodovias e nos caminhões, e nos carros, e nos motorhomes. Sim, que em bom português é trailer. Sim. É um negócio tão americano, motorhome, que não existe nenhum nome em português. Mas não somente os motorhomes existem por aqui, como eles também são uma categoria organizada, que dirigiu até Brasília, no meio de uma pandemia, pra fazer uma motorhome seata. Em homenagem a quem? A Bolsa Naróvel, juro. Existe uma escala evolutiva do fascismo brasileiro, que tem jeguiata, moto seata, jet ski seata, lancha seata, e por último, motorhome seata, que de todos foram os únicos que conseguiram manifestar respeitando o Fique em Casa. Eles inventaram o motorhome office. Mas voltando ao rodoviarismo, o Brasil, a gente sabe, tem estrada pra caralho, tem ônibus pra caralho, tem rodoviária pra caralho. Tanto é que no primeiro governo Lula, quando houve ascensão social em massa, a grande reclamação da classe média era de que os aeroportos estavam parecendo uma rodoviária. Com o Bolsonaro, eu achei curioso que esse povo todo que reclamava teve que voltar a andar de ônibus. Eu fui a rodoviária e fiquei indignado. Só vi gente com camisa da CBF, umas camisas pólo com cavalão, umas tapioqueria gourmet. A rodoviária está parecendo um aeroporto! O rodoviarismo é um projeto de país que nasceu no final do século XIX, até 1891 nenhum carro tinha passado por aqui. E o primeiro brasileiro a ter um carro foi o Henrique Santos Dumont. Sim, Henrique Santos Dumont tinha esse nome porque era irmão do aeroporto Santos Dumont. O aeroporto foi um inventor do Alberto Santos Dumont, a praça. Mas falando sério, ele era irmão do Santos Dumont que inventou o avião. E é bem triste isso, porque enquanto um irmão estava inventando o avião, o outro estava andando de carro. Sozinho, em São Paulo. Esse foi o grande efeito dele, ter sido o primeiro dono de carro do país. O Henrique Santos Dumont, pelo jeito, era tipo o Thiago Gagliaço do Santos Dumont. E olha essa. Não contente em ficar ostentando seu carro, o Henrique Santos Dumont ainda se recusou a pagar o tributo cobrado pela prefeitura, sob argumento de que as ruas não eram boas. Sim, a história automotiva do Brasil começa com alguém querendo sonegar IPVA. Enquanto o Alberto inventou o avião, o Henrique deve ter inventado a frase Ah, mas na hora de cobrar, eles são bons, né? Hum, tem que acabar com a indústria da multa. Ter carro, na virada do século XIX para o XX, era coisa de playboy. Quer dizer, pior que playboy era coisa de aristocrata. Carro era um mimo caro, que só servia para te levar até a casa de algum outro rico, até porque o país não tinha nem estrada pavimentada. Você ter um carro, na época, era tipo você ter uma casa no metaverso, não adiantava muita coisa, era só uma maneira de você rasgar dinheiro. Carro era o NFT da época. Era caro, inútil e feito para compensar para o mínimo. Mas, ao contrário do NFT, o carro, ele existe. Então tem que dar razão para eles. E foi com a união desses proprietários que nasceu o Automóvel Clube Paulista, no começo do século XX, que era uma espécie de mesa cast da época. Em vez de falar de campar e day trade, eles ficavam enchendo o saco do Estado, pedindo mais estrada pavimentada. Consequência, em 1919, a Ford instalou a primeira fábrica de carros do Brasil para montar, justamente em São Paulo, o Ford T. E, em 1926, os paulistas conseguiram eleger Washington Lewis para a presidência. Aquele da frase governar é abrir estradas. Claro, o cara nasceu com o nome de estrada. É uma sina do cara. Tinha que abrir estrada. Nasceu com o nome Austin Lewis. O nome de rodovia fazia o quê? Rodovia. É igual o Santos do Monge. É claro que inventar o avião com esse nome de aeroporto. Mas sobre essa história de governar é abrir estradas, tudo bem que o Brasil precisava crescer. Mas é curioso que uma ex-colônia com a escravidão recém-abolida tivesse um governo cujo lema era abertura de estrada. Não é de escola, não. Não é de hospital, não. Porque sistema público de educação, você pode esperar. Saneamento básico, não tem pressa hospital público? Não sei pra quê. Dá pra botar um grau lá dentro? Não, não. Melhor não. Enfim, o cara virou presidente da república e tacou-lhe as duas primeiras estradas pavimentadas do país, a Rio Petrópolis e a antiga Rio São Paulo. E daí pra frente foi um caminho sem volta. Mas foi na Era Vargas que o bicho pegou em termos de estrada. Pra vocês terem ideia, em 1930, o Brasil tinha os 2 mil quilômetros de estrada. Doze anos depois, com Getúlio ainda no poder, já tinha saltado pra 276 mil quilômetros. Que dá praticamente pra ir pra Lua, caso desse pra fazer uma estrada vertical. E se desse, aposto que o tinham feito. Era rodoviarismo de sempre, mas com uma roupagem nova. Deixou de ser uma demanda da aristocracia pra virar um instrumento de integração do país. Seria uma política defensável se não tivesse deixado um cadáver no caminho. O Olavo de Carvalho, não. Um cadáver que deixou saudade. O nosso sistema ferroviário. Hoje, o Brasil tem 30 mil quilômetros de ferrovias. Sabe quanto tinha em 1930? 32 mil. Sim, a gente perdeu 2 mil quilômetros em quase 100 anos. O que é absurdo até pra mim. Já perdi celular, mochila, documento. Perdi até a coluna na folha. Perdi. Mas perder ferrovia é novidade. Oi, você lembra que eu deixei a Rio Mauá? Tava comigo. Gente, a Rio Mauá tava comigo agora mesmo. Acho que ficou no Uber, hein, gente? Ainda vão descobrir um achados e perdidos com tudo de gigante que o Brasil perdeu. As ferrovias, as vigas da perimetral. Tá tudo lá. O carisma da seleção. Tá tudo num grande galpão. Priorizar a rodovia no lugar de ferrovia tem muito a ver também, claro, com o imediatismo da nossa política. Porque ser presidente no Brasil é que nem ser técnico do Flamengo. Você assinou um contrato de 4 anos, mas ninguém garante que você vai ficar mais de 4 jogos. E que você não vai ser substituído, sei lá, pelo senhor Valdemar. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Por que o Valdemar, hein? A gente tem que pensar no melhor do Flamengo. Eu gosto muito que ele mete o senhor Valdemar pra tentar impor respeito. Nenhum técnico tem senhor, não é o senhor Joel Santana, não é. Agora o Valdemar precisou de um senhor Valdemar. O cara nem tinha entrado, né? Eles já estavam gritando ar, 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 fora Valdemar. E o pior é que o Valdemar ficou um tempão, apesar da revolta da torcida. Talvez porque a torcida estivesse falando o nome dele errado. Tinha que falar, ah, 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 fora, senhor Valdemar. Aí sim, tem que ter respeito. Mas voltando à nossa instabilidade política. Getúlio, por exemplo, chegou ao poder em 1930 por meio de um golpe de Estado com a ajuda dos militares. Aí em 37, ele deu um alto golpe pra continuar no poder, o que valeu até 1945, quando ele tomou um contra-golpe. Em 1951, ele voltou ao poder, dessa vez eleito, ficou até 1954, quando se matou pra não tomar outro golpe. Aí veio o golpe militar de 1964 contra o Jango. A história do Brasil é tipo o teu WhatsApp. Todo dia alguém tentando dar um golpe. E seu avô caiu em todos. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Ferrovia é investimento de país com governo estável. Porque a construção de uma ferrovia é lenta. Ou seja, ferrovia é um investimento perfeito quando se pensa no país de maneira estratégica. Mas é um investimento péssimo pra quem só está tentando chegar até o fim do mandato vivo. Quando o JK transferiu a capital do país, do Rio de Janeiro, pra um terreno baldinho no meio do Cerrado, por indicação de um médium, falou, Chico Xavier, ela falou, aqui, vai, vai, aqui, foda-se. Foi isso que aconteceu, vamos ser sinceros. O que o JK fez? Ele priorizou a rodovia pra conectar a cidade. E a opção pela estrada veio com preço alto. Por exemplo, quer ver um custo bem alto dessa opção? A polícia rodoviária federal. Sim, é porque a gente tem tanta estrada que a gente passou a ter uma força policial com 12 mil agentes treinados pra tarefas super arriscadas, tipo barrar ônibus com o eleitor do Lula na Bahia. Quer ver outro preço que a gente já pagou? A Transamazônica. Essa gigantesca rodovia de terra criada pelo Médici, atravessando a Amazônia na horizontal, a longo de 4 mil quilômetros. A Transamazônica foi uma obra faraônica, completamente inútil, feita pra atender à paranoia militar de que era preciso integrar a região por terra pra não entregá-la ao capital estrangeiro. Sim, o lema era esse, inclusive. integrar pra não entregar. E os militares pensaram um lema que além de imbecil eram trava-línguas. Porra, meu irmão. Entregar, hein? O lema é entregar, hein? Integrar... Eita, foda-se. Os comerciais da época deixavam bem clara a visão que os militares tinham da floresta. Essa é a Transamazônica, a obra da conquista definitiva de uma das regiões mais ricas do mundo. Sem descanso. Homens e máquinas lutam contra a selva, contra o clima, para dar ao Brasil a sua maior obra rodoviária. Desculpa, isso é um fã ou um hater? Parece muito um filme de terror, mas não, era só um comercial. Eu gosto que eles dizem que lutaram contra o clima. Os caras, além de ecocida, eram um empata foda. Eles acabaram com o clima. Não tem mais clima no país por causa deles. Além do crime ambiental, a estrada também deixou um genocídio no seu rastro. Povos inteiros, como o de Arrui, foram quase totalmente exterminados. E o mais louco é que a Amazônia já estava integrada ao resto do país. Por uma estrada que existia desde muito antes do Washington Luís fazer Rio Petrópolis. Sim, a estrada que sempre integrou a Amazônia se chama Rio Amazonas. Ela tem bifurcações, como o Rio Negro, tem entroncamentos, como os rios Xingu e Tapajós. Foi ao longo dessa estrada que a Amazônia sempre se desenvolveu. Aldeias, povoados e cidades. Mas a mentalidade rodoviarista e a burrice dos militares, que a gente nunca pode descartar da equação, fez o quê? Fez o Estado brasileiro rasgar uma cicatriz de 4 mil quilômetros na floresta. E é nesse ponto que eu queria chegar. A mentalidade rodoviarista não acabou. Ela continua pautando o Brasil, como você viu nos últimos dias. Primeiro com essa história da Petrobras querer explorar petróleo na fora do Rio Amazonas. Depois, com a história do Ministério da Fazenda dar incentivo para a montadora vender mais carro. Sim, o pessoal reclama da Lei Rouanet, ninguém fala da Lei Renault, que também é um incentivo. Mas tem um negócio que ninguém está falando que pode significar uma nova tragédia na Amazônia. Só que o responsável, dessa vez, não é um general sem caráter, de quem você não espera porra nenhuma mesmo, como era o Médici com a Transamazônica. Mas é o Lula. Sim, é o governo dele que vai implementar, ou não, a pavimentação de uma outra estrada, que é a BR-319, que é basicamente a Nova Transamazônica. A BR-319 é uma estrada também construída na ditadura para ligar a cidade de Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia, a 900 quilômetros de distância e de lá para o resto do Brasil. Mas o estado dela é tão precário que um ônibus leva quase dois dias para atravessar uma distância que seria feita em 13 horas se ela fosse asfaltada. Sim, 13 horas também não é como se fosse 15 minutos, né? Mas tudo bem. Ou seja, parece ter sentido uma obra para pavimentar a BR-319, não é? A estrada já está lá, então é só meter um asfalto por cima de terra e pã, está pronto. Sim, se não fosse um detalhe muito importante, é que não tem inimigo maior para a preservação da Amazônia do que a pavimentação de uma estrada no meio da floresta. Quer dizer, até tem, se chama Ricardo Salles, mas já deixou de ser ministro do meio ambiente. Olha, esse aqui é o mapa das principais estradas asfaltadas da Amazônia. Legal, a BR-163, que vai de Santarém a Cuiabá, e a BR-230, a Transamazônica, que atravessa o Pará e o sul do Amazonas num formato parecido com um arco. E esse aqui é o arco do desmatamento, a região mais destruída da Amazônia. Sacou a coincidência? Asfalto na Amazônia é sinônimo de grilagem e desmatamento. Olha que loucura. A BR-319 ainda nem começou a ser pavimentada, mas só o anúncio de que isso deve acontecer já fez o desmatamento ao longo da rodovia duplicar. É especulação purinha, grilheiro invadindo terra e já deixando desmatada a terra para reivindicar posse e vender mais tarde quando o asfalto chegar. Acabem que a estrada, ela hoje desenha não só um arco, mas uma espinha de peixe na floresta, com asfalto no meio e um monte de via ilegal feita pelos grilheiros saindo pelos lados. A história da BR-319 está ligada com a história do AI-5. Sim, porque além de autorizar a tortura, de caçar mandados parlamentares, de acabar com o habeas corpus político, de censurar livro, disco, filme, jornal, a porra toda, o decreto presidencial mais filho da puta já publicado no Brasil também permitia que o governo militar jogasse grana nas construtoras sem ter que pedir autorização ao Congresso, afinal, o próprio AI-5 já tinha fechado o Congresso. Daí que a BR-319 começou a ser construída em 1968 e foi inaugurada oito anos depois, pavimentada com o dobro da distância da Rio-São Paulo. Só que por falta de manutenção, só aguentou uns dez anos até ficar completamente esburacada. Sim, na guerra dos militares contra o clima, o clima venceu. Hoje, a BR-319 tem uns 400 quilômetros ainda com o pavimento, nas partes próximas a Manaus e a Porto Velho. Depois, a estrada vira de terra batida até chegar numa parte chamada trecho do meio, que é um trecho que fica no meio. Eu gosto muito da originalidade assim. Esse trecho do meio é pura lama no período da chuva e a chuva na Amazônia dura seis meses. É a pavimentação desse trecho que pode detonar a floresta. A seguinte, em defesa do Lula, essa obra não é projeto dele. A licença prévia foi concedida em 2020 durante o governo Bolsonaro. Na verdade, essa licença foi a menina dos olhos desse cara aqui. Mas eu vou mostrar como é que faz. Tarcísio mirou no Thor da Marvel e acertou no Thor Batista. Mas, enfim, o importante nessa história é o seguinte, a licença prévia para pavimentar o trecho no meio da BR-319 está cheia de fragilidade jurídica. Mas, mesmo assim, o Lula não deu nenhum sinal até agora de que pretende anular a obra que ainda não começou. E é uma decisão difícil para ele mesmo, porque, se ele anula a obra, ele se queima com a população de Manaus, composta por 2 milhões de pessoas que, em sua maioria, apoiam a pavimentação da estrada. Brigar com 2 milhões de pessoas é muita coisa quanto à diferença de votos entre você e o candidato cujo governo aprovou, a pavimentação dessa estrada foi de 2 milhões de votos. Mas também não dá para dizer que Bolsonaro decidiu pavimentar a BR para atender os anseios da população de Manaus. Porque, se Bolsonaro tivesse qualquer interesse em atender as demandas da cidade, ele não teria demorado quase uma semana para mandar oxigênio para lá, quando a população de Manaus estava literalmente sufocando. Ao contrário, não faltam indícios e relatos de que Bolsonaro e seu gabinete trataram a população de Manaus como cobaia num experimento mal sucedido de imunidade de rebanho. Então, mesmo que a população de Manaus hoje aprove a pavimentação da estrada, isso é quase um efeito colateral. O público-alvo da estrada é o extrativismo mais chucro e precarizado. São os grileiros, os garimpeiros, os madeireiros e todo tipo de milícia que historicamente depende de uma estrada que facilite o escoamento da pilhagem florestal. Sim, essa é mais uma enorme desvantagem do rodoviarismo. É bem mais fácil você escoar contrabando de caminhão do que de trem, por exemplo. Não existe trem clandestino. Quer dizer, Minas Gerais existe, mas aí é qualquer coisa clandestina que em Minas já vira um trem clandestino, né? Ah, esse trem é clandestino. Mas o fato é que nem para escoar a produção da agropecuária de Rondônia essa estrada vai servir. A razão disso é de um economês tão simples que até eu, que fiz letras, entendo. A produção daquela área já é escoada por uma outra estrada feita sabe por quem? Por Deus. Sim, Deus. Escreve certo por rios tortos. Se Deus é por foz, quem será contra nós? E sim, eu estou falando do Rio Madeira, por onde passam navios de carga de Porto Velho a Manaus, em paralelo à BR 319. E na média, o transporte de navio é 20 vezes mais barato do que o rodoviário. E não tem sabe o quê? Não tem radar, não tem indústria da multa, não tem graal. Muito melhor o Rio Madeira do que uma estrada cheia de madeiro. O que faz a região entre Manaus e Porto Velho ser o maior trecho da floresta intacta da Amazônia até hoje? não é a fiscalização do Exército e nem a do Ibama, é a lama na estrada. É o fato dela ser praticamente intransitável em metade do ano por causa da chuva. Nem caminhão passa direito. E se a estrada melhorar, a saúde da floresta amazônica vai piorar e muito. O arco do desmatamento está aí para provar. É ou estrada ou floresta. As duas coisas não são compatíveis. E aí o Brasil não diminui a emissão de carbono, não cumpre a meta do Acordo de Paris, perde força internacional, perde investimento. E nesse cenário, a Amazônia continua queimando. O mundo continua aquecendo. E os prejudicados não são só as duas milhões de pessoas que moram em Manaus, nem os 220 milhões de brasileiros apenas. São as oito bilhões de pessoas que habitam nesse mundo. Os melhores cientistas de clima do mundo já disseram a gente precisa reduzir a emissão de carbono em 43% até 2030, senão o mundo meio que começa a acabar. Quer dizer, ele começou a acabar já quando inventaram o sapatinho para cachorro e a coleira para criança. Então começaram também a dar cachorro para criança, que eu sou quanto queimei a criança agora que é cachorro porque as outras crianças têm cachorro. Então tudo isso está errado. Mas eu estou falando do mundo acabar de verdade. Estou falando de desastre toda semana, calor insuportável, chuvas torrenciais, enchentes, deslizamentos. Você quer que o mundo vire um grande Rio de Janeiro? Aliás, se o mundo acabar, a gente não vai poder fazer sabe o quê? Andar de carro. Como bem sabe o carioca puto. Esse grande aí, hipster do fim do mundo. O primeiro a anunciar o apocalipse. Porque é uma cidade governada por milícia, traficantes e vagabundo. Meu carro, com IPVA em dia, está enchendo d'água. Cadê aquele filho da puta, do ar do pai? Foda-se se a Britney Spears está grávida de um cavalo. Eu quero saber quem é que vai pagar o prejuízo do meu carro. Reparem que, ao contrário do carro do Henrique Santos Dumont, o carro do carioca puto está com o IPVA em dia. Mas é o seguinte, ele é puro suco de rodoviarismo, porque o cara está preso no tipo de temporal que só vai piorar com a crise climática dentro de um carro quando numa cidade normal era pra ele estar indo pra casa tranquilamente, de trem, e aí ele teria até tempo pra saber se a Britney Spears está mesmo grávida de um cavalo. Que eu vou dar um spoiler. Não, não está. Nunca esteve, curiosamente. Agora, sabe de onde vem a maior parte do gás carbônico do Brasil? Não é do Rio, nem de São Paulo e nem de Cubatão. É da Amazônia. das queimadas que rolam ao longo das estradas pavimentadas no arco do desmatamento. Não dá pra criar um novo vetor de desmatamento no coração da floresta. Ah, Greg, que arrogância é a sua. É fácil falar aí do Rio de Janeiro sem ouvir a população que mora em Manaus? Sim, claro que é fácil. Estou apresentando esse programa sentado lendo um texto porque é fácil mesmo. Meu trabalho é fácil. Se fizer dificuldade a trabalhar não é construção civil. Eu sou humorista, porra. Claro que eu vou fazer um trabalho fácil. Ah, Greg, mas se o trabalho é fácil... É, porra, por isso que eu escolhi, caralho. Mas eu tenho gente da minha equipe que trabalha de verdade e a gente contratou, sim, um repórter de Manaus pra fazer uma pesquisa lá e descobrir o que a população de lá quer. O que a gente fez? A gente perguntou pra 42 pessoas se elas queriam a pavimentação do BR e a gente descobriu que 41 das 42 responderam que sim, queriam. Eu acho que a outra tava distraída, não ouviu? Aí a gente perguntou pro repórter, e você? Ele falou, eu também, curioso. E o que a gente fez com esse resultado? Desistiu de fazer esse programa? Não. Porque antes, nosso repórter, Manauara, tinha feito uma outra pergunta que diz muito e é uma pergunta que a gente tem que fazer. E a pergunta era, quais são as três coisas mais importantes que o governo pode fazer pra melhorar a sua vida? e dessa vez, só uma pessoa das 42 tinha mencionado a BR 319 entre as três prioridades pra cidade? Quais são as três coisas mais importantes que o governo pode fazer para melhorar a vida de quem vive em Manaus? Eu acho que ele tinha que investir na saúde, principalmente, né? Saúde, educação e transporte público. Primeiramente, eu vejo emprego, segurança e educação. Tem muita rua ainda buracada em Manaus. Aumentar o salário, né? A moradia também, né? Aumentar o serviço público. Gerar emprego. O último ponto seria ali aquela ponte da Seasa. Ou seja, a população quer a pavimentação, mas só se isso for oferecido, tá? Quase ninguém vê isso como uma prioridade. O que aparece são outras coisas. Saúde, educação, infraestrutura urbana. Estrada é um negócio que a gente aprendeu a querer só porque nos foi empurrado goela abaixo. O Brasil fez com as estradas tipo o que a Globo fez com a Rafa Kalimann. A gente se acostumou. Alguns passaram até a achar que gostam. Mas é só porque tá em tudo quanto é lugar. Hoje, Manaus tem um dos piores sistemas de transporte do país. Cerca de 70% da cidade não tem sistema de esgoto. A mortalidade infantil é quase 15% maior do que a média dos 100 maiores municípios do país. ou seja, se a preocupação do governo Lula for beneficiar a população de Manaus não falta lugar pra começar. E nenhum deles envolve colocar asfalto no meio da Amazônia. Tá, Greg, mas você mora no Rio. É fácil. Uma cidade governada por milícia, traficante e vagabundo. Como disse o carioca puto. Isso é basicamente o que aparece quando você faz uma estrada no meio da Amazônia. Milícia, vagabundo e traficante. O Rio de Janeiro foi vítima do modelo de desenvolvimento que Manaus ainda tem a chance de evitar. E o rodoviarismo é a parte central disso. Aqui, eu posso ir de carro pro estado vizinho, que é São Paulo. Então, foda-se, gente. Mas falando sério, vocês moram numa das únicas capitais do Brasil que dá acesso a outras capitais de barco. Tá bom, é mais lento. Mas será que o governo não pode investir num sistema hidroviário melhor, mais rápido, barcos novos, bons portos? As pessoas com quem a gente conversou em Manaus falaram muito que a rodovia vai dar a elas o sentido de pertencimento ao país, já que Manaus só tá conectada às outras regiões por avião ou barco. E é forte essa palavra. Pertencimento. Como se a estrada fosse um passaporte. Como se o brasileiro fosse só quem pode ir pra São Paulo de carro. Mesmo que leve uns cinco dias pra chegar em São Paulo. E outros cinco dias lá dentro de São Paulo parado no Marginal TT. Talvez dê pra entender essa desconexão de Manaus, gente, como um livramento. Afinal, Manaus tem a sorte de estar desconectado da metástase rodoviária nacional e tem a oportunidade única de criar novas formas de se conectar ao país olhando pro futuro. Até porque não é o amazonense que tem que fazer um movimento pra pertencer ao país. Muito menos é o país rodoviarista. É o país que precisa fazer um movimento pra pertencer à Amazônia. Porque o nosso quadro atual de emergência climática, a floresta, ela é o nosso bem mais valioso. é dela que vem quase toda a nossa água, ela que equilibra o nosso clima, ela que coloca o Brasil no mundo e ela que tira o Brasil do mundo dependendo de como a gente vai tratá-la. A Amazônia não pode mais ser vista como a periferia do Brasil. É o Brasil que precisa se entender como a periferia da Amazônia. A nossa capital política ainda é Brasília, pelo menos até a próxima tentativa de golpe. Mas a gente precisa entender que existe a chance real de Manaus se tornar a capital de uma solução necessária. Existe a chance dela assumir de uma vez por todas a responsabilidade de ser o que ela já é, a cidade mais importante do país. E essa importância depende de Manaus ajudar a manter a floresta em pé e quem sabe ensinar ao Brasil como se conectar consigo mesmo. Esse foi o Greg News. Obrigado.